Este senhor morreu, está morto há muito tempo, e ele não existe mais. Como não? Como não? Desfaz? Exatamente exato. Como vocês são lentos de raciocínio. É impressionante como uma raça insignificante como... Vocês... Tenham mantido o controle do planeta por tanto tempo. Eu estou muito chateado de meu disfarce ter sido descoberto. Eu gosto dele. Mais que o original. Ariel e Ban eram um fraco. Como vocês são? Faz tempo que eu não destruvo um ser humano. E chegou a hora! Espera aí, espera aí, espera aí. Não faz isso não, cara. Me dê uma boa razão. Eles são inofensivos. Eu concordo. Mas essa não é uma boa razão para que eu não retome as minhas atividades eliministas. Essa palavra não existe. Existe sim. Acabei de criá-la, mas eu posso usar outros termos como... Mas... Massacre. Massacre. A maneira como que se arriscam, arriscam suas peles... Para salvar outros da mesma raça. Eu não vou destruí-los e sumir com suas carcaxas da face da terra. Agora, apesar de que posso fazê-lo a hora que quiser, quando quiser. Por isso, pensem antes de tentar me prejudicar. Jovens velhacos, patifes juvenis. Eu estou de olho em vocês.